Música É isso, só virar na mão, esse povo está fazendo essa vibe agora que demorou, lembra que hoje é sábado Enquanto acabar, aí vocês vão voltar pra casa Nossa, eu poderia ter mandado mais live Mas então Não deixa pra depois, você pode mudar agora Vem girar com a mão lá em cima Vem girar com a mão lá em cima E aí, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Ah, já acabou Obrigada Aê, DJ Adel Falta o beat, meu senhor Ah, tá Você tá tirando que separa o militado militante A batalha achando o que? Sangue Tem o LGBT, cada cor é importante O que a Globo quer? Sangue Ei, gente Vem girar Vem girar Vem girar Vem girar Vem girar Tomando parte, tomando a parte Você vê Isso daqui não é o alacarte Você entende Não compreende Vem olhar a retina O conceito de outra vivenda E buscando minha vida Isso é competição Pra você, meu amigo Então pode aqui Te matar Esse conflito Só que você entende Essa aqui é a viagem Eu acabo Tá só vindo Em forma da nossa amizade Não, porque a gente nem é amigo Tu já começou com uma ideia de fudido Falou de comida Tu já tá comigo Meu rap é poesia O bicho tá servido Mas tá ligado Isso é detalhe Muita punchline Olha o meu detalhe Falou de boa parte Viu? Eu odeio a França Essa porra é o Brasil Eu odeio Eu odeio Eu odeio Matei Sabe o que eu fiz Isso foi minha vez Eu fumei Do que este mês Eu odeio a França Eu sou lá do norte Eu odeio a porra do queite Eu também odeio Portugal Mistiando o Ronaldo pra briga sensacional Cê não entendeu Não, é beca Ronaldinho e Gaúcho To tentando Com inveja Eu odeio Eu odeio Ô Ô Ô 3 2 1 3 Ronaldinho não joga mais hoje em dia Você vê que eu faço Rap isso não é magia Você entendeu Isso daqui é síctubismo Hoje eu sou uma ocadreza Com a bola no pé Porque eu não vejo Ai Esse cara Pra aquecer o novo adão, dá mão do xamã, pega avião, hoje tu perdeu porque eu não sou raivado, vive de terror, prazer eu sou xamato. Hoje o xamato não chama outro MC pra rimar de frente comigo, porque se daqui não vem todo eu caô, que o programa falou, se eu morro com o peito. E eu acho que já ficou isso de zico, esse ano eu vou deixar o cara rico, ele fala de jogador e eu invito, te chupo de três dedos, sou neto do zico. E é isso família, vamos na votação, então é com vocês, vocês ouviram as rimas e vocês sabem a importância da votação. Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou, nas rimas de Tia Guaá. Chave, diferenciadamente, barulho pra quem gostou, nas rimas de Tati. Pede 1 a 0, nada tá perdido, manda avisar que tudo que vai... Volta! Vem com a filha daquela mãe, vem com as duas mãos lá em cima, pode ser? E aí, o que que há? Ele te acabou, você vai deixar? E aí, o que que há? Ele te acabou, você vai deixar? E aí, o que que há? Ele te acabou, você vai deixar? E aí, o que que há? Ele te acabou, você vai deixar? Vão, 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 vão! Olha as barreiras da minha vila Esse cara não doa nada, ele achou que ele é a fripada Superchoque, tira a tua bunda da tomada Ele é o Satanás, né? Rima com luz Eu tô diferente, eu sou o Paraná Jesus Você não vai pensar no Superchoque não Porque quando eu come, eu não tive a respiração Toma no cu, dá sustinho, é uma cidade gru Contra a relu, dá com o jovem do cu, pode ser o Pikachu Eu sou o Pikachu, eu tô evoluindo Tu é o Vitor Max, tu já nasceu dormindo Fela, ela é meu, que eu tô no problema Eu sou o Pikachu, que é um choque no sistema Só que o choque no sistema, sem emblema Eu não sei cantar, que é espoema, não corrompe a cena E não entendei o que diz, entendei, eu fui mais feliz Na verdade você fica churro, só que o raio tá no seu nariz Não, não é meu nariz, adianta, o meu nariz tá preto Eu tô na casa branca, nessa serpenteão, que aqui é verdadeira Bagulho é futebol, assombrei tua carreira Eu sou o Pikachu, eu sou o Pikachu, eu sou o Pikachu Imite o mano que eu vou falar É que a minha carreira foi no bloco E você também buscou a montar lá Fechou! 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 Vamos ver a nossa votação Vamos ver a votação então Barulho pra quem gostou das ilhas de Dorks Diferentemente o barulho pra quem gostou das ilhas de TH Céleno Browns É isso? Vamos lá em cima, família Barulho e mão lá em cima Calma aí, família Calma aí, família Calma aí, família Calma aí, família Pedir votação então a gente vai votar ou ver visual Entendeu? Barulho e mão lá em cima pra quem gostou das ilhas de Dorks Diferentemente, barulho e mão pra cima pra quem gostou das ilhas de TH Calma aí, família